Super Meteor 650 da Royal Winfield é com certeza uma das motos que a gente já tá esperando aí há mais tempo, né? Lá fora, ela já saiu há um tempão, eles prometeram que o lançamento ia ser aqui no final do ano passado e até agora nada, até que recentemente os donos das concessionárias postaram aí algumas fotos já com a moto ali na loja e todo mundo pensou Uai, o que tá acontecendo? Será que a moto finalmente chegou ao Brasil? Sim, ela chegou ao Brasil e parece que finalmente a gente tá perto de ver ela. Bem-vindos ao Motorama News, quadro de notícias aqui do seu canal de motos, o Motorama. Eu sou o Hugo Renault, uma honra pra mim ter você aqui comigo e no Motorama News a gente conta com um apoio mais do que importante de Petronas Sprint, o óleo lubrificante que entrega a reação imediata que você espera da sua moto e é conexão máxima. A Super Meteor 650 da Royal Winfield é a terceira moto que a gente vai ver ser lançada aqui no Brasil com esse motor 650. Antes dela, você sabe muito bem, eles lançaram a Interceptor e a Continental GT, depois dela veio a Shotgun lá fora, né? Isso. E com isso aí a família 650 vem crescendo e cada uma dessas motos consegue ser muito única e oferecer algo muito particular. A Interceptor, por exemplo, é o que a gente pode chamar de uma moto clássica. A Continental GT é feita nos moldes que eram feitas as motos de corrida dos anos 50 e 60. A Shotgun, uma Bobber e a Super Meteor 650, uma Cruiser, uma Custom, nos moldes das motos americanas, né? Porém, com um motor dois cilindros em linha, que é o motor que a Royal Winfield faz. Uma moto elegantérrima que eu, particularmente, estou muito ansioso para poder pilotar, principalmente na estrada. E antes disso, é claro, ver ela, né? E poder ter certeza que é realmente tudo aquilo que a gente espera pelas fotos. Meu grande amigo Vitor Kockuzuk pôde ver presencialmente a moto em uma viagem que ele fez para fora do país. E disse que realmente a moto é tudo isso que a gente acha que ela é, né? Para nós que não vimos ela ainda, é essa impressão mesmo que a gente vai ter quando poder ver ela ao vivo. Porque ela tem um nível de acabamento superior em relação a uma 650 que a gente já conhece tão bem. Ela realmente parece ser uma moto elegantérrima, né? Quem também pôde ver ela de perto foi meu grande amigo também, Clayton Souza, que vocês conhecem. Pelo trabalho dele aqui no YouTube, no canal Última Marcha. Clayton teve a oportunidade de não apenas ver ela, mas poder pilotar ela no evento de lançamento que aconteceu em janeiro de 2023. Mais de um ano atrás, esse evento foi lá na Índia e ele foi um dos poucos jornalistas brasileiros, um dos únicos, né? Dos poucos jornalistas que estavam lá, um dos únicos brasileiros que estava lá presente. E o vídeo dele dessa viagem é demais, com certeza você já assistiu. E se você ainda não tiver assistido, não tem problema, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui em cima para você poder assistir. Sensacional demais, a Índia é realmente um país interessante mesmo. E agora parece que é hora de todos nós que ainda não vimos a moto poder ver ela. Está chegando a hora, né? Está chegando perto. Parece que o lançamento dela vai ser em março e eu espero muito ser convidado. Porque para mim é sempre uma honra poder estar presente em um lançamento. Sou muito fã da marca, já tive em alguns lançamentos, vocês já viram os vídeos aqui. É sempre muito bom ir porque geralmente são vídeos que dão muito bom aqui no canal. Vocês gostam muito desses vídeos de lançamento. Eu sempre lembro do vídeo da Himalayan que eu fiz há 5 anos, quando ela lançou aqui. Meu vídeo foi o primeiro a ser publicado aqui no YouTube no Brasil. Eu lembro de ter voltado da viagem no dia seguinte que o vídeo já estava publicado e tal. Eram outros tempos, né? Eu fazia uns vídeos mais simples e tal. E deu muito bom. Muita gente assistiu esse vídeo até hoje, assiste, né? E outro vídeo legal também foi do lançamento das Twins 650. Isso lá em 2020. É, 2020. Então já faz tempo também que foi em Paraty. Outro vídeo que ficou muito bonito. Vocês gostaram muito. E recentemente eu estive lá em São Paulo para cobrir o último lançamento até então da Royal Winfield aqui no Brasil. Que foi a Hunter 350. Outro vídeo que ficou muito legal. Vocês gostaram bastante também. Eu acho que isso sempre acontece porque o público do Motorhome é também o público da Royal Winfield. São duas marcas que acho que falam a mesma língua e tal. São motos que, enfim, tem uma essência, tem uma história. É disso que o canal trata. E, enfim, Royal Winfield me chama. Quero estar presente no lançamento da Super Meteor. Estou louco para ver essa moto, né? E poder andar também. Acho que de todos os lançamentos que vão chegar aí para nós, no nosso país esse ano. E é essa aí que está mais mexendo comigo. Eu não tenho nem como esconder. Essa é a verdade. Vocês sabem. Vocês me conhecem. E eu acho que o fato dela ser tão aguardada, assim, eu estou tão ansioso, né? De uma forma positiva para poder ver ela, poder andar nela. É que é um tipo de moto que, justamente por ser uma cruiser, né? Uma moto que nós, brasileiros, sempre gostamos muito. E, ultimamente, estamos meio sem oferta delas, né? O motor dela a gente já conhece muito bem. Dois cilindros em linha, 47 cavalos. Um motor que já passou no teste do tempo. Já provou seu valor no mundo e aqui no Brasil também, né? Eu já tive duas Continental GT. A primeira eu rodei 8 mil quilômetros. Ela não foi exatamente minha. Ela estava emprestada comigo para fazer vídeo. Fiquei um ano com essa moto. Quando eu devolvi ela para a Royal F do Brasil, ela estava com 8 mil quilômetros. Depois eu tive uma que foi minha mesmo. Uma cromada que eu comprei. Vendi ela recentemente. Vocês lembram também. Apareceu em muitos vídeos aqui no canal. Com a cromada eu rodei 16 mil quilômetros. E o dono dela está felizão rodando com a moto para cima e para baixo. É uma moto que, quanto mais você roda, parece que melhor ela vai ficando. Hoje eu estou com a Classic 350, que eu adoro muito também. Mas, com certeza, eu vou ter outras GTs na minha vida. Porque é uma moto que eu gosto muito. E no Brasil, hoje, para mim, é uma das melhores motos. Então, a Super Meteor também tem esse mesmo motor. Porém, é um chassi novo. E eu acho que, talvez, por isso, tenha demorado tanto para homologar ela no Brasil. Com o chassi novo, a moto se torna um produto inteiramente novo. Mesmo tendo um motor já homologado aqui. A espera foi longa, mas eu tenho a impressão que vai valer a pena. A não ser por uma coisa. O preço, né? Em outros países do mundo, a Super Meteor 650 tem um preço que é muito parecido com as irmãs 650, Interceptor e Continental GT. E outra coisa que ela tem, que é muito interessante também, é que, se a gente for observar, ela é sempre muito mais barata do que outras motos, em comparação com outras motos muito próximas. Motos que, sei lá, do mesmo tipo, né? Entenda-se o Kawasaki Vulcan 650. Isso torna o cenário mais animador e também interessante para a gente. Enquanto eu faço esse vídeo, muita coisa tem sido dita. E hoje, inclusive, eu recebi um flyer onde diz que o preço dela vai ser esse aí. Mas eu até gostaria de acreditar, para mim, esse preço aí está excelente, pelo menos para o de entrada, né? Mas não sei se eu acreditei muito ou não, porque, afinal de contas, até Meteor está escrito errado. Então, sei lá, deve ter sido alguma coisa que veio do Twitter, não sei. O fato é que nos Estados Unidos, ela custa cerca de 7 mil dólares na versão de entrada. E isso daria hoje aí 34 mil e 500 reais. Tá bom para você? Inscreve aí para mim. Seja como for, estamos perto de descobrir isso. Eu trago mais informações aqui no canal assim que eu souber. Por isso, já se inscreve, deixa o like e manda aí para 10 amigos que também curtem moto. A gente se vê no próximo vídeo ou nas estradas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho